Você sabia que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela é a doença infecciosa mais mortal do mundo? Vamos conferir agora algumas informações sobre essa infecção bacteriana. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, em homenagem ao Robert Koch, médico alemão que identificou a bactéria. A doença é muito conhecida pelo seu acometimento pulmonar, mas poucos sabem que vários outros órgãos do corpo também podem ser infectados por ela. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Os pacientes deixam de transmitir tuberculose após aproximadamente 15 dias de tratamento. Porém, a transmissão pode voltar se eles não completarem o curso de seis meses de antibióticos. Se não tratada, a doença pode levar a sepse grave e morte. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor José Roberto, ao nosso Santa Receita. A Letícia está correta nessa informação? Boa tarde. Parabéns para a Letícia. O vídeo ficou muito bom, muito auto-explicativo, né? E vai facilitar as minhas considerações aqui no programa. Doutor, quando a gente fala em tuberculose, a gente pensa, nossa, é uma doença tão antiga e muita gente morre ainda por ela, né? Como que a gente diferencia, vamos supor, a tuberculose da pneumonia, por exemplo, qual que é a diferença? O que que ela é? Isso. A principal causa da morte da tuberculose é porque a gente demora muito para descobrir. E muito se dá porque realmente o diagnóstico às vezes é difícil, né? A diferença principal é que a tuberculose é mais crônica. Então, a pneumonia que dá uma febre, tosse, falta de ar, 5, 10 dias no máximo, a tuberculose o paciente demora até 6 meses para ficar realmente doente e procurar o auxílio médico. Então, ele acha que aquela tossezinha dele é normal, ele acha que aquele suor noturno dele é normal, aquela perda de peso que não é tão importante, normal. Aí, quando ele vai procurar o auxílio médico, a tuberculose já acometeu os pulmões, já fez uma doença mais grave e aí é difícil de tratar. Quando eu nasci em Campos, né? E muita gente sempre falou bastante do ar, que a cidade era conhecida como uma cidade que recebia os tuberculosos. Isso faz parte da prevenção? Isso é verdade ainda em relação ao clima das cidades ou não, doutor? Naquela época, onde não se tinha muito tratamento, né? O tratamento era mais cirúrgico. Acreditava-se que o clima de Campos, por ser um clima mais frio e uma altitude bem importante, onde a gente sabe que na altitude tem pouco oxigênio, poderia facilitar no tratamento. Isso mostrou que sim, né? Mas não era só isso. Então, tinha hospitais especializados, médicos especializados, que juntando com o clima, fazia muito bem para o paciente. Hoje, com os tratamentos, você não precisa ir para Campos do Jordão para tratar. Vai para passear e toma o remédio em casa. Por favor, né? E tome o remédio em casa. Se a gente demora tanto para a gente conseguir identificar que tem a tuberculose, o que a gente deve ficar muito atento, então? Porque as pessoas, às vezes, demoram para ir mesmo ao médico. Então, o que de repente apareceu e falou assim, agora já era, já está muito avançado? Isso. O principal sintoma da tuberculose é tosse crônica, né? Então, se você tem tosse há mais de três semanas, junto com algum outro sintoma, que são febre, perda de apetite, emagrecimento, sudorese noturna, o alerta tem que estar aí ligado. Tem que fazer o exame, qualquer UBS, hoje em dia, tem o exame da tuberculose, que é o exame do escarro. E com ele, é um exame bem simples, você vai fazer o diagnóstico. Vale muito a pena ressaltar essa sua pergunta, por quê? No momento de pandemia, tem muitos pacientes que, infelizmente, não vão procurar um auxílio médico, né? Falar, não, eu não vou sair de casa, porque vai que eu pegue coronavírus. Então, a OMS até fez uma resoluçãozinha, uma cartinha, que falou que está atrasando o diagnóstico em 25% e está achando que vai aumentar a taxa de mortalidade próxima de 15%. Porque eu demoro para diagnosticar, demoro para tratar, aumenta o risco de morrer. E as pessoas tinham muito preconceito, acho que hoje, dependendo do lugar, ainda tem um preconceito com as pessoas que têm tuberculose. Como é que a gente consegue ter a tuberculose? Como é que é o contágio da tuberculose, doutor? A tuberculose, assim como a Covid-19, o contato, o contágio, é através de gotículas. Então, eu posso tossir, espirrar, a outra pessoa vai respirar nesse bacilo e pode pegar. Então, tuberculose, a gente não pega com abraço, a tuberculose, a gente não pega aperto de mão, não pega conversando de uma distância segura. E a tuberculose muito difícil da Covid, a Covid, ela tem uma alta taxa de transmissão. Tuberculose, para eu pegar a tuberculose, eu tenho que ter alguma alteração, normalmente, no meu sistema imune. Então, eu posso conversar com uma pessoa que tem tuberculose, eu posso morar com uma pessoa de tuberculose e não necessariamente desenvolver a doença. Eu posso conviver, inclusive, seis meses com a doença. Entendeu? Então, é muito mais difícil pegar a tuberculose do que a Covid. É muito mais difícil. Muito mais difícil. E, às vezes, a gente tem aquela coisa de falar que, ah, você está com a pneumonia entubada, né? Que as pessoas falavam muito. É possível a gente também ter assim com a tuberculose? Eu ter uma predisposição, tá, doutor? Não sei se é bem assim que fala. E ela não se manifestar naquele momento. Mas, em algum momento que, sei lá, a imunidade está baixa, ela se manifesta. É possível? Isso, muito boa pergunta. Então, de cada dez pacientes que têm o contato com a tuberculose, apenas um vai desenvolver a doença. E sete vão ficar com ela incubada. Então, ela está lá no meu organismo, eu estou quieto, peguei a tuberculose de alguém, meu organismo foi, fez um granuloma, que a gente fala, como se fosse uma sequela, e eu fiquei bem. Lá na frente, por algum motivo, eu tive um câncer, tive um HIV, ou até mesmo fiquei estressado, não conseguia dormir, não conseguia comer bem, o meu sistema imune cai, aquele bacilo que estava incubado, ele começa a transformar a doença. Então, tem pacientes que estão com tuberculose hoje, que tiveram contato com a tuberculose há cinco, dez anos atrás. Nossa, muito tempo. Muito tempo. Ele ficou incubado, mas aí caiu o sistema imune, veio e aconteceu a doença de começar a reativar o que a gente fala. E aí, a gente consegue ver isso antes, doutor? Não, se eu fizer um exame, eu consigo ver? Sei lá, vou fazer um exame de rotina, eu consigo ver se ela está ali sem se manifestar ou não? Sim, existe um exame que a gente faz, que é o PPD, que é um teste tuberculínico, que é tipo aplicar uma substância na minha pele para ver se eu já tive um contato com a tuberculose. Isso a gente faz muito para contactantes. Exemplo, eu moro com uma pessoa que teve tuberculose e eu quero saber se eu tive um contato. Eu faço esse exame, se eu não tenho nenhum sintoma da tuberculose, eu não estou desenvolvendo a doença. Eu tenho ela incubada. E aí, eu posso usar um remédio profilático para evitar que ela vire doença. Ah, então eu posso prevenir dessa forma. Pode prevenir dessa forma. Mas é só para quem tem contato. Não adianta sair querendo fazer um exame de PPD, que isso não é rotina. Até porque a maioria da população brasileira, acredita-se que até dois terços da população brasileira tenha contato com a tuberculose. É muita gente. É muita gente. E eu cheguei a ver uma vez, doutor, e fiquei em dúvida. Dá para ter tuberculose no osso? Isso? Ela chega no osso? A gente brinca que tuberculose só não pega cabelo e unha. Qualquer parte do corpo, a tuberculose pode pegar. A mais comum é no pulmão. Dois terços também é no pulmão. Mas pode pegar pleura, cérebro, osso, pode pegar órgãos genitais, pode pegar pele, gânglios, olho. Isso geralmente acontece, essa forma extrapulmonar da tuberculose, em pacientes que têm um sistema imune muito mais alterado. Mas pode sim. E é bem interessante, quando eu estava na faculdade, estava no segundo ano, um colega meu que não é médico falou, tem um amigo meu que tem tuberculose no osso. Falei, da onde? Não existe tuberculose no osso, só existe tuberculose no pulmão. Aí eu fui aprender e virei motivo de piada, porque um agrônomo sabia mais que um estudante de medicina. Mas aprendeu, doutor. Vamos dar uma olhada aqui, doutor, explica para a gente. Certo. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Se puder passar o próximo, tem outro. Pode passar o próximo. Olha aqui. Então, o pulmão, a gente brinca que o pulmão, o normal é ser preto. Então, ela tem essas áreas brancas aqui, são áreas bilaterais, está vendo essas areazinhas brancas? Que nesse contexto, onde ela já teve um derrame pleural, uma paciente jovem que continua com febre, uma das possibilidades minha é a tuberculose. Aí a gente faz o exame do escarro, porque isso aqui, esses branquinhos no pulmão, são todos bacilos da tuberculose. Então, ela cuspiu num potinho, aquele potinho analisado por um patologista, e ele consegue ver o bacilo de coque que falou lá no começo. Aí a gente fechou o diagnóstico, ela vai fazer o tratamento por seis meses, que o mínimo são seis meses. Isso aí é muito bom, porque se o paciente tratar seis meses, ele é considerado curado, mas é muito ruim, porque a maioria dos pacientes usou um mês, dois meses, três meses, melhorou, não sente mais nada. para de usar o remédio. Aí a tuberculose pode voltar a ficar ativa, e aí a gente chama de reincidência, e a doença geralmente volta mais grave. Volta mais forte também. Hum, doutor, tem mais alguma... Ah! Aqui são as outras imagens que mostram que ela tem umas alterações, e esse quadro é muito característico, que a tuberculose gosta dos lobos superiores. na parte de cima do pulmão, porque a parte de cima do pulmão é onde a gente tem mais oxigênio. Então a tuberculose geralmente ela acomete mais os lobos superiores. Antes ela tinha tuberculose na pleura, há um ano ficou lá martelando o diagnóstico, difícil conseguir descobrir o que era, a tuberculose que era na pleura foi para o pulmão. Então o caso ficou mais grave, mas ela está bem, ela vai fazer o tratamento certinho, ela é uma paciente muito comprometida, que faz tudo certo, eu tenho certeza que ela vai curar e vai ficar sem sequela no pulmão. Que demais, doutor, quais são os gatilhos para de repente voltar a ter esse diagnóstico de pneumonia? De tuberculose. A pneumonia, é porque é uma pneumonia também, é uma pneumonia por tuberculose. Então assim, se cair muita imunidade, pode voltar isso, então se ela usar alguma medicação que muda o sistema imune dela, tem muitas medicações que a gente usa para artrite reumatoide, para doença de lúpus, que pode alterar também a imunidade e voltar. Alcoolismo, a gente brinca que quem tem tuberculose não pode ficar bebendo muita cerveja, uma porque o tratamento atrapalha muito e outra porque a doença volta. E é muito interessante que alguns pacientes que têm tuberculose, ele pode, infelizmente, evoluir com sequela no pulmão. E nesse momento de pandemia de Covid, acaba sendo um grupo de risco para o Covid. Então se você já teve tuberculose no passado e ficou com sequela, saiba que o seu cuidado contra o Covid tem que ser redobrado, tá? E uma outra informação relacionando as duas coisas, pandemia e Covid, usando máscara, a gente não previne só do Covid, mas previna também da tuberculose. Da tuberculose, exatamente. Pode sentar, doutor. Quando eu comecei a ver sobre o contágio, eu falei, pois é, se a gente já tivesse sido educado, né? Dessa forma anteriormente, a gente poderia ter previnido muito mais. Como que funcionam os tratamentos, doutor? Então, o tratamento, geralmente, ele é feito com antibiótico, né? São quatro antibióticos e o antibiótico, que é para tuberculose, a gente geralmente usa por seis meses. Então é um tratamento muito longo, só que ele age muito rápido. Assim como a reportagem falou, a partir de 15 dias, usando, dificilmente o meu bacilo vai ser eliminado e eu vou passar tuberculose para outras pessoas. Mas eu uso por seis meses. Não compra na farmácia. Se tem uma coisa que funciona muito bem no SUS, é o tratamento da tuberculose, eu só consigo tratar no SUS, pode ser a pessoa que tem mais dinheiro no Brasil e não consegue comprar. Tem que no SUS pegar, até mesmo pelo controle, né? Se o paciente, às vezes, é um morador de rua, é um paciente que tem algum distúrbio mental, esse tratamento é supervisionado. Vai alguém dar enfermagem, levar o remédio todo dia para o paciente ou o paciente tem que ser internado para fazer o tratamento. Mas a maioria dos pacientes evoluem muito bem. E ficam curados, se ele fizer esse tratamento certinho por seis meses. A tuberculose tem cura. Fica curado. Fica curado. A gente tem perguntas de WhatsApp aqui. Vamos ver as nossas perguntas da Cristiana Correia. Boa tarde, Abiane Doutor. Qualquer pessoa corre risco de contágio, mesmo que tenha tomado a vacina BCG, quando criança? Essa pergunta foi muito boa, né? Então, quando eu pego... Eu tomei a vacina BCG. Todo mundo toma vacina BCG, né? Ela previne das formas mais graves da tuberculose. Quais são elas? A forma meningia, tuberculose que faz meningite, tuberculose do sistema nervoso central. Então, ela previne dessas formas mais graves. Ela não previne das formas pulmonares. Então, pode pegar também, infelizmente, se tomar vacina. Pode pegar. Temos mais perguntas. Da Ariete de Piracicaba, São Paulo. Boa tarde, doutor. A panbronquiolite difusa pode provocar a tuberculose ou não tem relação? Pergunto, pois meu marido é portador dessa doença e no começo foi tratado como tuberculose. E aí, doutor? Pra gente ver o diagnóstico de tuberculose é difícil. É difícil. Então, panbronquiolite difusa. Ela tem uma doença... Ele tem uma doença no bronquíolo. A tuberculose pode fazer isso também. Então, na tomografia, às vezes eu, como médico, leio aquela tomografia e falo, acho que pode ser tuberculose. A proporção de tuberculose em relação a panbronquiolite difusa, a tuberculose é muito mais comum. Então, às vezes, tratei empiricamente, sem ter o diagnóstico, achando que era tuberculose, não resolveu. Aí, às vezes, faz a biópsia do pulmon e descobre panbronquiolite difusa. São duas doenças totalmente diferentes e uma não predispõe à outra. São doenças diferentes, parecidas. Tá. Elas parecem, mas elas são diferentes. São diferentes. Então, não vai fazer uma, não vai fazer a outra. Não. Temos mais perguntinhas do Diego Tachima, de Guarulhos, São Paulo. Um beijo pra você, Diego. Olá, AB, doutor José Roberto. Antigamente, quando uma pessoa tinha tuberculose, se separava a louça e os talheres dos demais da família. Com a medicação existente hoje, ainda se faz necessária? É o que a gente falou, né, doutor? Isso aí, Diego. Hoje em dia, não precisa mais, tá? Até porque a gente sabe que o risco, através de utensílios domésticos, através de roupa de cama, de toalha, é muito baixo, tá? Então, se você ficar na mesma casa de alguém, usando remédio, usando máscara, você não vai passar pra outra pessoa. Lembrando que a tuberculose não é uma doença aguda. Você pegou hoje e você tá passando amanhã. Você tá com ela há muito tempo. Até você descobrir os sintomas e começar a tratar a doença, você já teve contato com muita gente da sua família. Então, o problema não é agora. O problema é que você já teve contato atrás, tá? E eu posso passar pra outra pessoa, mesmo se ela estiver ali, ó, secretinha? Não. Por exemplo, moro na mesma casa, né? Aí, de repente, tive esse contato aí, mas não manifestou. E eu posso passar pra outra pessoa, mesmo sem manifestar, não? Não, não. A forma que passa é a forma bacilífera, que geralmente é a forma que tem alteração no pulmão, que era igual aquelas tomografias. Então, se você teve contato, não é igual ao Covid. Na forma assintomática, eu posso passar. Não. Eu vou ter que ter a forma no pulmão, vai ter que ter cavidade, vai ter que começar a expelir. Então, isso vai é mais difícil. Vou ter que estar mesmo com a tuberculose pra poder passar pra alguém. Isso. Boa. Temos mais perguntas da Maria Aparecida. Boa tarde, Abiane Doutor. Eu tenho o bacilo da tuberculose inativo. Na clavícula, tem como eliminar? Não, deixa ele aí, Dona Maria Aparecida. Deixa ele aí, porque não tem como eliminar. E assim, o bacilo está inativo, né? Ficou como se fosse uma sequelinha lá, uma cicatriz. Não vai fazer mal nenhum. Esse bacilo que está no osso, provavelmente, ele não vai desenvolver a doença. Então, não tem que fazer cirurgia, não tem que fazer nada. Só tomar cuidado, né? Só tomar cuidado. Boa. Vamos para a próxima perguntinha. Ah, então eu vou. Ah, ela falou. Instagram acabou de falar aqui, ó. Daqui a pouco tu vai. Vamos aqui. Eu tenho uma da Cristina, boa. Se o resultado do exame dá 55 milímetros, pode se considerar com tuberculose? O que é isso, doutor? Esse daí é o PPD. É o famoso PPD. Então, o PPD não faz diagnóstico de tuberculose. Ele faz o diagnóstico de contato de tuberculose. Se ele é maior que 10 milímetros, ela deu 55. A gente fala que é forte reator. Mostra que ela teve contato com a tuberculose. Se ela tem tuberculose, eu tenho que ver a parte clínica, tenho que fazer exame de escarro, raio-x e tórax. Então, isso daí mostra que ela teve contato e não a doença. E não a doença. Boa. A Claudinha perguntando dos sintomas. Vamos repetir para ela os sintomas, doutor? Os principais sintomas são tosse crônica, perda de peso, sudorese noturna, alteração de apetite, dor no peito, às vezes tem tosse com escarro sanguinolento. Esses são os principais sintomas. Mas o principal é tosse crônica. Tosse crônica. Da Melissa. Eu fiz o teste cutâneo 4 anos atrás. Deu reagente grau 2. É mais ou menos o que foi parecido com aquela pergunta, né? Então, o teste cutâneo positivo mostrou que ela teve contato com a tuberculose. Eu, como pneumologista, eu fiz o meu teste também. Deu positivo. O que eu fiz? Nada. Porque eu tive contato no passado, não precisei usar remédio. E eu vou ficar de vez em quando, às vezes, fazendo um raio-x de tórax para ver se essa doença não vai evoluir. Lembrando que apenas 10% desenvolvem doença. 90%, ou seja, o mais comum é não desenvolver doença. É não desenvolver. Doutor, uma pergunta minha agora, que a gente fala que é papo de vó. Tomar friagem agora, outono, inverno, pode, de repente, fazer com que isso reaja dentro da gente? Se eu já tenho essa predisposição ou não? Não, 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 não. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa. Então, a friagem, tomar sorvete, não vai fazer ativar a sua tuberculose. Então, o que faz ativar é coisas que alteram realmente o meu sistema imune. Imune. Então, estresse, cigarro, se eu estou muito com insônia, dormindo mal, essas coisas podem fazer. Alimentando mal. Alimentando mal, é. Mas a friagem, especificamente, não. Porque é coisa de vó, né? Sempre fala. Pneumonia, tuberculose, gripe. Pegou friagem, não pode. Pé descalço, sem meia, não pode. Boa. Do Rafael. Pessoa que contraiu o Covid-19 tem probabilidade maior de ter tuberculose? O pulmão fica mais sensível para doenças como tal? Abraços, doutor. Obrigado pela pergunta. Então, assim, quem teve Covid-19 não tem maior predisposição a ter a tuberculose. Eu não tenho essa relação ainda, né? Atualmente, com os dados que a gente tem na literatura, eu não posso falar. Mas quem já teve tuberculose e ficou com a sequela, se pegar Covid, o Covid adora atacar o pulmão. Aí pode dar uma doença mais grave. Pode ser internado mais do que as pessoas que não tiveram tuberculose. Pode precisar de mais auxílio de oxigênio do que as pessoas que não tiveram tuberculose. Aí aqui, o Diego fez uma outra pergunta. O teste de mantu, é isso? É, o PPD, é o mesmo. Que é o mesmo. Ainda é a melhor opção para detecção da doença? Então, atualmente, assim, a gente tem testes de escarro. Tem um teste rápido de tuberculose molecular, que sai o resultado em 3 horas. Então, esse teste de mantu, que é o PPD, é bom para saber se você teria contato com a doença. Não vai mostrar se você está com a doença. Boa. A gente tem aqui, ó, um elogio. Eu vou ver se eu acertei o nome dele. O Ansley, será? O Ansley. O Ansley é um aluno, um colega médico e um aluno meu. Ah, ele falou aqui, ó, um dos maiores pneumologistas do Brasil. Obrigado. 1,71m, eu sou um dos menores, mas eu acho que maior no coração. Doutor, muito obrigada por vir à nossa casa, por esclarecer as nossas dúvidas aqui. Sempre muito didático com todo mundo, muito carinhoso. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Eu que agradeço o espaço e parabéns aí pelo programa. Amém, doutor. E, ó, você, ficou com dúvida? Doutor sempre coloca muita coisa no Instagram. Segue ele lá, tá, ó? Arroba, JR, Megda, tudo junto, tá? E o número do consultório, 12-3632-6408. Você vai adorar os vídeos do doutor, sempre muito consciente, né, doutor? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa tarde. Saúde pra todos aqui do programa Santa Receita. Pra todos, doutor. Pra todos. Amém.